beleza pessoal estou aqui para mostrar as três galinhas que eu trouxe ontem junto com o franguinho pintado essa pintada ali do fundo ali é a mãe dele e aí eu trouxe junto com ela essa galinha que tá do lado dela barbuda mais clarinha e essa preta aqui essa preta aqui ela tem a preta ferrão não é cartola não é ferrão muitos conhece por bode também mas não é e aí e aquela amarela lá ela tava no choco mas eu coloquei mesmo assim aqui com um galo e eu vou acho que eu vou passar esse galo nelas aí eu preparei um menino aqui já e aí eu vou ver se sai os filhotes dessas três galinhas aqui com esse galo amarelo e aí eu gostei do do franguinho filho da pintada achei bonitinho né E aí eu já peguei a mãe também trouxe e aí é isso aí galera só para dar uma atualizada aqui nos vídeos mas tá aí são essas três galinhas aí e essa galinha preta que ela é muito grande muito forte é muito forte mesmo galinha nova não é galinha velha e a mãe dela inclusive ficou lá a mãe dessa galinha preta aqui a mãe dela igualzinha a ela idêntica é só que a mãe dela é tá com a cabeça dela tá estourada atrás que eu acho que andou brigando e aí e aí eu peguei a filha é muito parecida mesmo é põe a do lado só se só vai diferenciar aquele machucado mesmo a cabeça dela Oi e ali no fundo ali aquela ali mais clarinha ali achei interessante a gente também barbuda tava chocando peguei ela Oi e a pintadinha é isso aí galera é só para dar uma mostrada aí nas as três novas matriz que eu trouxe aqui para o meu criatório e logo estarei postando mais vídeos e fiquem todos com Deus e até a próxima E aí 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 E aí